Eu acho que eu vou andar naquela roda gigante ali, né? Olá pessoal, a gente tá aqui andando na roda gigante da cidade que a gente mora, né? É a primeira vez que dá pra me propor, que é bem alto, o passeio demora uns 13 minutinhos. Na frente é as outras gabininhas, né? A gente tá aqui, dá pra ver tudo, mas pra filmar fica ruim por causa dos grados aqui da Gabine, né? Olha que lindo! Aqui dá pra ver em cima do shopping, né? Aqui é a cidade, pra lá é a cidade que a gente mora. Lá embaixo tá tendo um encontro de carros. A gente foi lá ver, mas agora daqui de cima dá pra ver certinho, né? Tá. Tudo é a cidade onde eu tô morando aqui no Japão. Gente, ó, acho isso, né? De cima. Uh! Aqui dentro da Gabine é todo um rosa. Vou fazer mais um pouco. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma